Música 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 Estamos na era de muita informação Em que se fala da liberdade de expressão E algumas pessoas usam isto para falarem mal dos outros Ué, não pode E depois eu posso fazer isso Música Eu gostei Eu gosto de amarrar Se não ande contra vento, minha sombra fica em alta de abento Cobrido com manta sagrado, suma aqui de colo e tem que lá Não tem que ser desfizado, suma aqui de Nelson Mandela Com o papel de que que eu vou cair, com a mentira que eu vou combater Ciboca de fake news, pra ver que eu vou testar não é perpetuo Coz a mim também é descobriu, cuidado tudo gente já cusiu Gana mata o sede no deserto sara, botar porta tipo que lá nas aras Não conversa quente e tá vindo com bala, e tá mata morre e tá cria ódio Canto uma amizade e não mudo com energia, é o tipo de maneira que tá cadada Não pediu pra botar sábado para já, tudo assunto botar esse beat em boca lá Assim tu me deixas malike, tudo que falas está criafait Conheça a tua boca de fogo, faz deve derreter em plena night E com tudo que tá papeado, ehi Se o papo não te segue na fódio, cala a boca, ehi E com tudo que tá papeado, ehi Se o papo não te segue na moranta, cala a boca, ehi Cala a boca, ehi Cala a boca, ehi Cabe o bim com boca de fugo, o papo é a conversa medu nenhum Cala a boca, ehi Cala a boca, ehi Cabe o bim com boca de fugo, o papo é a conversa medu nenhum Juro o ritmo com a sociedade, não é daquilo que você está preocupando Ninguém quer respetar, ninguém botar a cura, não sei que filho se bambarrão E tem que ser que conseguir bater com a boca até ferrar uma lamparanga Esse tipo de maldade, mentida e uma verdade A ossia tem que ser que vive, vive também na base de calúnia Confundir liberdade e distração, com o que se falta de educação E depois até um mangassom, com o que se falta de declaração Esse é demais, é demais, é a fuga da face de vítima E está contra eles, não sei mentira, essa vida está perdada e mentida Subi noto, está falado sensível, ninguém quer fugir, não faz crítica Mas a boca abandona, não é frígida, vamos conversar com a nota frumita Mas conversa está fácil, não vomita E com tudo que está papiado, ei Se o papo não te siga, rapode, eu calabocayem E com tudo que está papiado, ei Se o papo não te siga, rapode, eu calabocayem Calabocayem, calabocayem Se o papo não te siga, rapode, eu calabocayem E com as garotas, rapode, eu calabocayem Se o papo não te siga, rapode, eu calabocayem 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 Cala boca aí Cala boca aí